Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotada em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 41,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaga gorda em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações do agronegócio. Fique ligado na nossa programação.